Fala marombeiros e marombeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Treino Bizarro E o que temos mais ouvido falar que vem acontecendo no mundo maromba Será uma revolução maromba, um apocalipse maromba como vem chamando Ou simplesmente são apenas movimentações de mercado Vamos ver tudo o que aconteceu e tudo o que está prestes a acontecer no futuro Sobre esse tal de apocalipse maromba Pra quem já é inscrito no canal, confere aí se o sininho está ativado Se não tiver já ativa e quem ainda não é inscrito, por favor se inscreva no canal Ativa o sininho, já deixa o like aí no vídeo E vamos às informações Tudo começou quando devido a um processo judicial A Max Titânio afastou o tiozão, o Renato Cariani, o Rei Cariri De suas atividades na empresa A partir daí muitas empresas começaram a sondar o Renato Cariani Pra tentarem contratá-lo já que ele é um expert em marketing Com certeza está entre os top 5 influencers fitness brasileiros Descontento com afastamento e atitude da Max O Renato Cariani pediu o desligamento da empresa Com a saída do Renato Cariani, outros atletas também saíram atrás dele E na vida é assim, quando se fecha uma porta, outras portas se abrem Eis aí que surge a Growth Suplementos Com a grande amizade entre o Gorgonol e o Cariani Ficaria fácil de saber pra qual empresa ele estaria indo A Growth com seu grande coração de mãe que tem Abraçou além do Cariani, o Fábio Giga de antes Depois o Renato Cariani com o Júlio Balestrin E outros atletas que com certeza estão por ver A Growth não é nada beija Vem montando o top 1 influencers fitness do Brasil Em seu grande time Que é encabeçado aí por Léo Stronda Aí o Fábio Giga O gigante Fábio Giga O Felipe Franco Grande campeão A Vivi Winkler Musa Fitness do Brasil Além de outros atletas bastante conhecidos Teve até a cerimônia de entrega Onde o Léo Stronda deu um presente ao Cariano Uma camisa da Growth E o Léo Araújo ficou bastante feliz Porque seu antigo treinador Júlio Balestrin Estava no seu time novamente Mas o que vem intrigando todo mundo É uma página que postou o seguinte Apocalipse Maromba 2024 E a página mudou para Muscle World CT Especula-se que seria o novo CT gigante da Growth Que abrigaria todos esses atletas E o novo projeto de expansão da Growth Nessa parte midiática E qual seria a nossa opinião sobre isso? Seria uma revolução mundial Do fenômeno maromba? Uma nova marca estaria a surgir? Um novo CT? Um novo projeto aí de várias academias no Brasil inteiro Provocando essa revolução maromba Esse apocalipse maromba? Será? Uma coisa bastante notória É muito marketing e mídia criada sobre esses atletas Um dos responsáveis vem dando força a esse nome Esse movimento aí de apocalipse maromba Foi o Gorgonoide O que vem acontecendo nada mais é Do que uma grande movimentação de atletas Saindo de uma empresa e entrando para outra Como ocorre em vários esportes E estamos acostumados a ver aí no mundo do futebol A cada temporada a atleta saia de um clube para o outro E nada mais é que uma movimentação de mercado Isso é muito bom e importante para o mercado maromba Vem valorizando muito os atletas Porque se o cara destaque uma categoria Com certeza as marcas vão ficar de olho E querer contratá-lo Um grande exemplo no mundo da bola O Neymar foi demitido lá pela Nike E rapidamente contratado pela Puma O Messi que saiu do PSG e foi para o Inter de Miami O melhor, o Cristiano Ronaldo Que foi lá para a Arábia Saudita Participar de um futebol não tão conhecido Porém ele é o garoto do marketing daquele esporte Lá naquele país É o que está acontecendo aqui no Brasil O Renato Cariani Que era o garoto propaganda número um da marca Max Titânio Foi demitido, pediu demissão E foi diretamente para uma das marcas Que vem crescendo muito nesses últimos anos Que é a Growth Suplementos Ficamos muito felizes que o profissionalismo Está a cada dia maior Principalmente no mundo maromba do Brasil Já que podemos ver o Léo Estranda recebendo O Renato Cariani no CT De braços abertos Já que semanas atrás Eles estavam meio que brigados Devido ao Léo Estranda ter sido expulso Do Mr. Olympia E terem falado que o Renato Cariani Era um dos responsáveis por sua expulsão Outro caso também foi o Fábio Giga Que parece que também tinha seu relacionamento Com o Léo Estranda meio que arranhado Fizeram as pazes E agora estão trabalhando junto Na Growth Suplementos Muito se especula-se Que com essa grande quantidade de atletas Recém-contratados E a equipe enorme Que a Growth montou Que seus produtos iriam aumentar o preço Mas uma das políticas da empresa É manter seus suplementos E seus diversos produtos Com um preço acessível Para todas as classes da sociedade Tivemos notícias de gente influente Lá de dentro Dizendo que os preços não irão subir Mesmo com a grande quantidade de atletas Que eles contrataram para seu time Então fica tranquilo Testosterono Que os preços dos suplementos da Growth Não irão subir Pelo contrário Vão ter mais cupons de desconto Aí no nome de vários atletas Entre lá no site da Growth Use nosso cupom Treino Bizarro E tenha 15% de desconto Brincadeira da parte Nós não temos cupom lá Nós também não somos contratados Nem patrocinados pela Growth Quem sabe um dia E parece que a Growth Não vem montando o time Vem simplesmente montando A Liga da Justiça Maromba E com certeza Ficamos felizes Por ver as movimentações Do mercado maromba Funcionando Como os grandes mercados De outros esportes Guardamos ansiosamente O novo CT Os novos atletas Os novos projetos E agradecemos A quem já é inscrito E pedimos aí Que confira Se o sininho está ativo Se não estiver ativo Já dá o like no vídeo Deixa seu comentário Quem não é inscrito Se inscreve por favor Já também ativa o sininho Dá o like no vídeo Deixa aí um comentário E ao final do vídeo Compartilha nos seus grupos Da academia E com seus amigos O Treino Bizarro Fica feliz E te vê por aqui O Treino Bizarro E te vê por aqui O Treino Bizarro O Treino Bizarro E te vê por aqui O Treino Bizarro E te vê por aqui O Treino Bizarro E te vê por aqui Obrigado.